bom dia amigos do canal curtindo minha moto é o erickson nobre a bordo da nossa vez tron no mais um passeio hoje nós vamos conhecer uma loja muito importante aqui na nossa região é a loja paulinho motos muitos acessórios muitos pneus tudo que você precisa pra sua moto hoje nós vamos apresentar essa loja de motociclista gosta de passear e nós queremos todo domingo ir a poder colocar algo novo na nossa motoca e lá quando você chega você tem uma recepção excelente pessoas que dão opções as melhores opções a você colocar em sua moto desde o simples parafuso até grandes coisas que há numa moto já fiz algumas alguns serviços troca de pneu relação e o custo benefício da redondeza foi o melhor que eu achei além do mundo de obra qualificada pessoas estão acostumados a mexer com todo tipo de moto e tem parcelamento tem atendimento e você pode ficar numa sala de espera e dia de domingo tem o encontro dos motocas mas por causa da pandemia não tá tendo tanto tanto volume de pessoas que antes da pandemia tinha música música de motociclista ao vivo com fraternização refrigerante onde a gente conversava fazia novas amizades então hoje tá bem limitado mas é um lugar pra você conhecer e se familiarizar com os amigos de estrada fica no shopping rodovia castelo branco eu vou mostrar a vocês e agradecendo também pelo apoio novamente que vocês estão dando com o nosso canal tem nos surpreendido muito e com alguns comentários estamos melhorando a qualidade a forma de de abordar assuntos e isso é graças a algumas críticas construtivas e eu agradeço muito e vamos continuar nessa jornada e a minha intenção aqui é pessoas fazer amizade ter comunhão e uma história a contar se você conhece uma história de alguém que é relevante que vai impactar que vai impactar outras pessoas comente no nos comentários que nós vamos fazer o possível para fazer essa matéria porque o que mais vale é a gente contar a história de pessoas que nós aprendemos muito então vamos lá vamos falar com nossos amigos o que tem de tão interessante que é importante para esse nosso meio beleza? é meus amigos acabamos de entrar na castelo branco uma rodovia uma rodovia importantíssima que liga a capital aos interiores de São Paulo essas dicas que eu estou dando nos vídeos que eu tenho feito é lugares para poder você ter opção de passear de ter um momento gostoso e não é propaganda é apenas indicação para quem gosta de moto curtir e apreciar então a gente tem feito dando um toque aqui com o motoqueiro dando um toque para os motoqueiros aqui para poder que todo o pedágio é na lateral só que esse não é esse é central então precisa dar mais indicação aqui na estrada que tem motociclistas que não que não que não sabe né então é então tem uns que agradecem tem outros que não agradecem mas faz parte gente faz parte vamos fazer a nossa parte faça o bem e não olhe a quem esse é um grande ditado é isso aí que eu tento fazer é difícil? é difícil mas é prazeroso você sente bem no coração nós vamos mostrar Shopping Road local e destino é do outro lado da rodovia tá vendo? nós estamos indo no sentido São Paulo então nós temos que fazer o retorno e a entrada do Shopping Road estão reformando esse shopping vai ficar muito bom e a entrada para a loja do Paulinho é do lado direito aqui do posto de gasolina então aqui o pessoal já está da região já conhece mas muitas pessoas que não é da região olha lá alguns motocas põem as motos ali aqui e nós vamos até a frente da loja do Paulinho é... tem alguns motocas aqui é... hoje tá... até que tá bom o movimento aqui em algum lugarzinho aqui só que no dia normais não... cabe tanta moto que... tanta moto que você fica até perdido é... 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 estamos aqui nesse... cenário e vamos lá conhecer a loja do Paulinho aqui tem a oficina que são feitos os reparos por ordem de chegada qualificada sempre com segurança tá tendo álcool em gel e aqui você faz todo o serviço bom dia meu amigo bom dia já fiz muito serviço aqui qualidade essencialmente impecável organização os adesivos e essa loja é muito movimentada muito movimentada aqui tem acessórios kit de segurança tudo que você precisa pra sua moto e pra você também olha olha os bauleiros as botas muito importante kit essencial pra segurança eu recomendo eu recomendo variedade de capacetes tudo que você precisa pra vocês pra vocês se localizarem aqui é o shop hold mais pra frente nós vamos fazer uma matéria sobre o shop hold que tá passando por umas mudanças ou melhorando a loja aqui aqui é a entrada do Paulinho então muitos grupos de moto agora chegou a hora de eu colocar o meu né agora então é o meu adesivinho vou clicar o capacete aqui você escolhe toda variedade que tem Olha, na hora você pode experimentar a rospa, ver o tamanho, jaquetas importantíssimas, comprei a minha aqui, jaqueta capa de chuva. Material muito bom, aí você fala, ó o preço tá caro, tá barato? Não, tem que estar investindo em segurança, isso é uma coisa muito importante. E a gente sempre olha pela segurança, o valor é um investimento. Espero que nunca precise, mas quando precisar você sabe que tá com um material de qualidade, então isso que faz a diferença. A região dos pneus, todos os tipos de pneus que você precisar. Mais baú, e os baús são mais em conta, mais tranquilos. Qualidade boa também, da Jive, sabe que é de qualidade. Uma opção muito boa, e que vale a pena viu, custo benefício é muito bom. E a nossa vez só. Agradecendo aos funcionários, a gerente Jamini. Mais uma vez, fizemos uma matéria pra poder ser útil pra nós motociclistas. Então, nós vamos saindo do Shopping Road. Aqui dá pra você deixar a motoca enquanto tá arrumando, fazer um lanche dentro do Shopping. Aqui fora também tem local pra fazer um lanche. Uma manutenção juntamente com um dia de passeio. E quero agradecer mais uma vez de você continuar até agora conosco. E peço a vocês que compartilhe, escreva seu comentário. E deixe o seu like pra nós, pra poder fortalecer cada vez mais. E pra você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Você é muito importante a família curtindo minha moto. Então, até o próximo vídeo e fique com Deus!